Bom dia, tava achando que eu não vinha, tô aqui firme e forte, um ótimo dia pra você que tá acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade, o nosso agora já contando com a sua participação, 3307-3951, 3307-3952. Sabe o que mais a gente tem pra você? Sabe o que mais nós temos pra você? O WhatsApp, o nosso organizer Miria, que agora está com o visual totalmente repaginado, fez um cascão assim em cima da cabeça, né? É esse o nome desse penteado? É, Josemar? Cascão. Como é? Alinhamento de fios, minha. Pigmentação na barba e reina na sobrancelha. Fez tudo isso, foi, Jô? Rapaz, tu faz demais, tu faz mais coisa. Ele já é Uber, Uber sexual. Ele tá um quilômetro inteiro, ele não tá mais metrosexual, ele já tá um quilômetro inteiro sexual. Um ótimo dia pra você que tem do outro lado. Não se esqueça que o nosso WhatsApp já tá conectado com o nosso organizer Miria, que agora é metrosexual, Josemar, né? 99153-7959. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos lançar agora, hein? Manda a sua opinião pra dizer se você gostou da aparência do Josemar. Agora, meninas, não mandem fotos de calcinha, não mandem foto nudes, nada disso não, porque esse aqui é um programa sério. Olha o horário, tem criança assistindo. E não adianta ficar falando essas coisas, essas obscenidades, porque o Josemar não gosta de gente obscena assim, não. Não, mas o Josemar gosta de gente comportada. Vamos manter a linha, minha gente. O que que é isso? 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos telefones pra contato. Você liga pra cá, faz a sua denúncia, pede pra participar do programa, participa do nosso Agora Premiado. Daqui a pouquinho eu vou trazer pra você qual é o nosso Agora Premiado de hoje e, principalmente, manda suas fotos pelo nosso WhatsApp, que tá aqui conectado. Fotos decentes, tá, povo? Fotos direitinha, bonitinha, para com isso. Vamos lá, você que tá acompanhando a gente, trazer os nossos destaques de hoje. A gente preparou uma série de informações e, principalmente, aí, pra você ficar a par do que tá acontecendo pela cidade. Vamos lá, você que tá aí do outro lado acompanhando, são 11 horas e 4 minutos, vai já virar o relógio, 11h05 já ali na nossa taja. O pessoal não sincronizou os relógios, tô de olho aqui, hein? Vamos trazer os nossos destaques de hoje, você que tá acompanhando, olha só. Depois da fuga de 11 detentos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, Secretaria de Administração Penitenciária transfere os últimos 167 presos para a unidade do Curaca Equara. Você que tá aí acompanhando as notícias, a gente trouxe ontem que 11 presos acabaram fugindo da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que já estava com a desativação prevista até o final desse mês e, por causa dessa fuga, acabou que a CEAP resolveu transferir os presos remanescentes da cadeia pública para a unidade do Curaca Equara. E a gente vai trazer pra você como é que foi essa transferência, todas as últimas informações do que tá acontecendo nesse dia, que, enfim, a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa vai deixar de ser cadeia. É um dia histórico, é um dia que vai ficar marcado aí na nossa história, na história da nossa cidade. E você que tá aí do outro lado vai acompanhar todas essas informações. E tem mais, a gente também vai trazer notícias de Parintins. A população pede a saída do prefeito e vice-prefeito devido aos problemas na saúde e educação. Você que viu o programa ontem acompanhou que nós trouxemos já grandes manifestações que estavam acontecendo lá na ilha com o Tadeu de Souza e as manifestações continuam hoje. Então a gente vai trazer direitinho essas e outras informações lá de Parintins com o Tadeu de Souza. E vamos trazer também notícias mais gostosas, notícias mais legais de se ouvir. E principalmente a gente vai trazer aí pra você a movimentação da Ponta Negra pra amanhã. Dia das Crianças e dia também de Nossa Senhora Aparecida, viu minha gente? É por isso que é feriado. Não é feriado porque é aniversário do Dudu e não é feriado porque é dia das crianças. É feriado por causa da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E a gente vai trazer pra você como é que tá a programação nesse dia aí tão especial pro nosso Brasil e principalmente pra quem tá aí comemorando com a criançada. Vamos lá, vamos ficar esperto. A gente vai trazer as notícias da Ponta Negra aí como é que vai ser a movimentação na Ponta Negra. E mais, hoje tem entrevista com o candidato à reeleição, o Arthur Neto, que já está aqui nos nossos estúdios pra responder as dúvidas que nós temos aí. Quais são as mudanças das propostas dele no primeiro turno e agora nesse segundo turno. Como é que tá aí o trabalho pra esse segundo turno e pra votação no último domingo do mês de outubro. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fique ligado e se ligue conosco. Porque o agora desta terça-feira já tá no ar. Tchau. 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 Tchau.